Olá Gamers, tudo bom com vocês? Então gente, hoje o vídeo foi de... Ficou de um op lá, que eu esqueci o nome... Esse aqui é um parágrafo enorme lá... Nome nova... Ficou de um nome... Tá... Deixa o like no final... E eu não vou fazer o op, gente, porque é muita coisa... Muita coisa... Uma toalha assim de longe parece... Tipo é bem pouquinho, mas... Gente... É muito... 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 É... Tá, continuando... É... Deixa o like, se inscreve no canal... Por favor... E... Fiquem com o vídeo assim... As pessoas estão aqui nas... Estão aqui embaixo na descrição... Um beijo... Fiquem com o vídeo... 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 Então Gamers... Já estou aqui no... Ó a biné... Que eu vou jogar aqui... Eu acabei de esquecer... Fiquem com o vídeo... Fiquem com o vídeo... Aqui, ó, gente, ele é bem legal Ai, meu Deus Ó Tipo, ó, todo engraxado Aqui vamos na vermelha Na verdade eu já sabia, né, gente, porque eu gosto desse Eu gosto bastante desse óbvio, né Ai, quase que eu caí Aí é que você vem aqui E pula agora Vamos Aqui Vamos escorregar Então o jeito que a gente anda nisso É muito engraçado, né, gente Sempre o jeito que a gente escorrega Pronto, agora eu vou tentar ir nesse verde, né, gente Não sei se vai dar certo Deu certo, eu te primeiro, ó Agora vamos nesse, gente Que eu esqueci o nome deles Mas eu sei que é muito bom É aquela, se não me engano Não sei, é aquelas balinhas com gosto de fruta É muito boa Essas balinhas Apenas que elas não Elas não Elas não Elas são muito boas Esti Esti Isso é alguma coisa Esti Gente, sei lá Mas ela é muito boa Todo mundo que já provou Comenta aqui nos comentários Eu Que aí eu vou dar o meu coraçãozinho Tá zoinho Gente, a gente não vai conseguir zerar o jogo Por quê? Porque esse jogo tem muitas fases Ele é tipo parkour, sabe, gente Que tem mais de 4 mil fases Ele é tipo o parkour, tá? Vocês vão entender Depois de uma fase Depois da fase 40 Ele vai copiar o parkour Então se você joga parkour Você vai entender Porque depois da fase 40 Vai ser igual As outras fases do parkour Agora, meu filho Se você não quer passar Isso tá me empurrando Essa fase parece fácil, mas Esse jogo dá pra empurrar Então é meio difícil Ai, gente Isso é descontrola Aqui é a fase 1, gente Então conseguimos Agora, gente É mais fácil não ir pelo meio Vai aqui pelo Pelo cantinho Você não pode encostar nas estrelas E aqui você não pode encostar Nas outras flores Apenas No roxo Não vou ver a fase que eu tô Aí no final Eu vou ver Porque aqui, ó, gente Os negócios estão fechados Porque eu não abri Eu não deixei ele aberto Ai, gente Tô ficando estressada Porque quando eu jogo Assim pra vídeo Dá tudo errado Ai Mas quando eu jogo Normal é uma beleza, né Gente, eu vou passar aqui E já volto Galera, parei de gravar E de primeira passei Só porque eu tinha parado De gravar, gente O que que tá acontecendo Isso é muito chato Tá pulando sozinho Ai, perdi o controle Ai, que bug Que bug Ai, que bug Ai, o menino passa Ai, não me chamava pra mim Consegui Agora vamos pisar aqui E vamos cair Agora essa aqui, gente Você não pode pisar no X Gente, eu não tô acostumada Com o celular Meu perdão Que tá Porque no computador A gente se acostuma, né, gente O menino O menino Que tá Mas os meninos São muito chatos Cara Eu só queria Não me empurrar Algum dia Talvez algum ano Ele vai ter o troco Talvez algum ano 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 Ai, aqui, gente, essa fase é meio difícil Meu Deus Ó, você tem que ter o controle da situação Mas não tem muito Ai, gente, essa aqui você não pode encostar o branco Ai Essa fase é fácil Agora essa aqui você não pode Olha Ó, ó, ó Começou Morrei, gente, tá? Dessa vez sou eu que morrer Ó Essa aqui, gente, parece que tu vai pra baixo Porque temos umas plantações, né? Ah Ah Sando, gente, gente, gente Gente, gente Gente Então, vamos ver aqui. Porque eu não tenho paz para subir tudo isso né, então o que que eu faço, eu corto o caminho, eu pego aqui e subo, agora a gente vai vir aqui e subo, aí você vai indo até achar o momento que você deve pular, o momento que você pode pular. Porque é meio difícil sabe, tipo eu sempre, nunca consigo passar essa fase de primeira, sempre de segunda, de décima, terceira, mas de primeira e vinte. Meu Deus, eu creio que eu ia cair tudo. Que medo, quase, eu tô com muito medo de cair tudo, dá um nervoso sabe. Chegamos, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Ai chegamos, vamos lá, agora a gente pode cair tudo também. Vamos pular, pulei gente, pulei, pulei. Ó, agora vai começar a copiar, ou não é agora não, gente, não sei. Eu sei que essa fase também tem idêntica, é idêntica a do... do parkour, eu só sei disso. Quem joga parkour sabe. Agora vamos para a próxima. Até pelo que eu saiba você começa aqui. Por que que as outras pessoas não fazem tanto hobby? Tipo, tanto vídeo de hobby. Hobby é uma das coisas que mais tem no Roblox. Gente, morri. é muito difícil difícil aquela dificil consegui consegui eu tô querendo galera tá ficando com o jeito tipo do nada tu finge que tu tá num tutorial de maquiagem assim, passando com o dedo aquelas ah ah gente socorro galera conseguimos agora a gente vai cair consegui agora vamos para a ultima porque e ali a gente naquela ali naquela outra vai começar a imitar o parkour e a gente não quer isso né então a gente vai ver que chegou deu um bug deu um bug agora ai gente não deu pera ai tem algum bug assim tipo um aqui em emotes um bug de 5 né então gente um beijo e tchau